Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Sunset Cosméticos. Eu sou a Aline Garcia e hoje a gente vai bater um papo sobre bases. Todo mundo já teve dúvida na hora de escolher a base sobre tom, subtom, textura, cobertura, qual que é meu tom nessa marca, se nessa marca é esse. Então hoje eu trouxe o máximo de bases que eu tinha aqui pra poder passar essas informações pra vocês e ficar mais fácil na hora de você escolher a sua base. E pra começar esse bate-papo eu trouxe as bases das blogueiras, tá? Então temos aqui Pausa para Feminices, Boca Rosa e Mari Maria. A base do Pausa para Feminices, a minha cor é a C20. Na Boca Rosa a minha cor é a 2, Ana. E na Mari Maria eu tô usando a cor 1, Baunilha. Aí você fala assim pra mim, tem muita diferença de cor. Realmente, eu vou colocar aqui na mão e vou mostrar pra vocês. Aqui é a base do PPF na cor C20. Aqui é a base da Boca Rosa 2, Ana. E aqui a base da Mari Maria na cor 1, Baunilha. Se vocês repararem, essas duas tem a mesma tonalidade, parece que a Boca Rosa é um pouquinho mais amarelada. E essa daqui é bem mais clara e rosada. Comparado a essas duas cores, o meu tom na Mari Maria seria a Beige Claro 1, que tem exatamente o mesmo tom dessas duas bases. Porém, a base da Mari Maria é uma base que oxida. E isso faz com que ela suba 1, às vezes até 2 tons. Por isso que eu uso a cor Baunilha. Porque quando eu aplico ela, ela fica um pouco mais clara. Mas assim que ela senta na pele e seca, ela fica da cor normal. Existem pessoas que não têm esse problema com a oxidação da Mari Maria, mas pelo que eu pude ver, muitas pessoas relatam esse tipo de problema. Passou a base na cor certa e depois parece que ela ficou mais escura. Então, eu indico comprar sempre um tom a menos, se tratando de base de Mari Maria. Das três, a minha preferida é a da Boca Rosa. Por quê? Porque ela tem uma cobertura alta, ela não craquela, não acumula, é sequinha. E ela dispensa muitas das vezes o uso de corretivo. Agora eu vou falar sobre bases que eu gosto de usar no atendimento profissional. E também pra foto, que eu acho que são bases que têm um acabamento muito perfeito. É essa base da Revlon. A minha cor na Revlon é a 150. Ela é uma base de uso profissional, ela tem um acabamento perfeito. Ó, eu tô com ela no rosto. Vocês podem ver que ela tem uma boa cobertura. E ela não tem esse problema de oxidar, não acumula nas linhas, é bem sequinha, não transfere. Então, é uma base que eu gosto muito pra atendimento profissional. A base da Makeery também é uma base que eu sou apaixonada quando se trata de maquiagem pra foto. Porque ela tem acabamento HD, que é aquele acabamento que deixa a pele perfeita quando você vai tirar foto. O único problema que eu tenho a falar da base da Makeery é que elas são bem amareladas, ó. Elas são bem amareladas. Porém, ela tem uma textura fina que espalha bem. E por eu ter o subtom neutro, ela ser amarela não é um problema. Eu não sei dizer pra vocês se todas as bases da Makeery tendem a ser amareladas, tá? Porém, eu acho ela muito amarela. Eu até comentei uma vez o site da marca. E isso acaba atrapalhando se você tem um subtom rosado. Então, se você usar a mesma cor que eu, que é a cor Toff Caramel, a cor 1, e você tem um tom de pele rosado, é importante que você compre um corretor junto com ela pra que você possa usar. Base da Visela. Base queridinha do momento. Todo mundo ama essa marca. E é uma base que eu tenho gostado muito, porque ela tem uma cobertura boa. Ela não craquela. Durabilidade dela é incrível. E a minha cor na Visela é a cor 2. Poderia ser a 1. Também. A única diferença da cor 1 pra cor 2 é o subtom. Então, se você tem um subtom rosado, você vai ter que optar pela 1. E se você tem um subtom amarelado, você opta pela 2. Desde que esse seja o seu tom de base. É importante você acertar o tom e acertar o subtom. Se você não sabe qual é o seu subtom, aqui no canal da Sunset já tem um vídeo que eu fiz explicando como descobrir. E por último, não menos importante, eu vou falar da base da Paiô com acabamento HD. Ela promete longa duração, alta cobertura, cobrir as manchas, toque seco e alta definição. Ou seja, ela é uma base de cobertura alta e própria pra foto. Você também não vai ter, usando ela, o problema da sua base estourar no flash, porque ela é própria pra fotografia. A textura dela é um pouco mais líquida que as demais, ó. Porém, espalha super bem. Tem uma cobertura muito boa. Entrega uma definição incrível também na hora de fazer a foto. Vocês puderam reparar que até agora eu usei cor 1, cor 2. E sempre tá entre essas duas cores. Existem marcas que tem cores muito similares. Por exemplo, se você pegar a base da Revlon e a base da Paiô, elas têm a mesma cor, elas são iguaizinhas. Agora, se eu pegar a base da Makeery e a base da Vizela, mesmo a base da Vizela sendo amarelada, elas vão ter tonalidades diferentes. Só que quando aplicada na pele, ficam iguais. Então, o que é importante você saber? O seu tom e o seu subtom. Se você vai comprar uma base que você quer muito, mas o seu tom tem subtom amarelado. Você faz o quê? Não compra base? Não, você pode comprar um corretor de subtom que vai te auxiliar aí e resolver o seu problema. Se você é como eu, tem o subtom neutro, não precisa se preocupar. Porque se a base tiver o subtom amarelo ou rosado, vai dar certo na gente. Agora, eu vou falar pra vocês de duas bases que têm sido as minhas preferidas pra usar no dia a dia. É a base da Cat Make e a base da Safira. A base da Safira é das baratinhas e a da Cat Make custa em torno de R$35, porém ambas entregam a mesma qualidade de produto. Vamos começar falando da base da Cat Make. É uma base mate com efeito blur de cobertura média. Ela não tem aquela super cobertura. E esse efeito mate e blur, ele disfarça linhas de expressões e também poros dilatados. Não é uma base muito indicada pra quem tem pele oleosa e que procura aquele efeito seco. Porque ela não dá esse efeito. Ela deixa a pele com o vício. A mesma coisa acontece com a base da Safira. A base da Safira, ela tem secagem rápida, longa duração e vitamina E na sua fórmula que vai cuidar da sua pele. O que que acontece? Ela tem o mesmo efeito que a base da Cat Make. Ela vai deixar a pele viçosa. Ela é sequinha, ela não transfere, porém ela não dá aquele efeito seco. Ela vai deixar a pele com mais vício, aquele efeito mais low. A base Second Skin da Biang, ela tem uma textura em mousse, diferente de tudo que eu já mostrei aqui pra vocês. E uma cobertura super leve. Não é uma base de alta cobertura. Se você procura alta cobertura, ela não é uma base indicada pra você. Como o próprio nome já diz, ela tem um efeito segundo a pele. Ela apenas uniformiza a pele e cuida dela enquanto também te deixa bonita. Ela tem ativos anti-envelhecimento que disfarçam linhas de expressões e hidratam a pele também durante o uso. A marca indica usar até duas camadas sem perder a proposta da base, que é manter a naturalidade. Eu já fiz o teste lá no meu Instagram, tem um vídeo de primeiras impressões sobre essa base. Se você ficou na dúvida, corre lá pra você ver. A minha cor na Second Skin é a cor 1, porém daria certo também a cor 2, tá? Porque eu tenho o pescoço um pouco mais claro que o rosto. Então a cor 1 igualou o meu pescoço. Se eu quiser a cor do meu rosto, eu uso a cor 2. Agora vamos falar sobre o BB Cream da Visela. O BB Cream da Visela tem sido um aliado no dia a dia, principalmente porque ele possui filtro contra a luz azul. Que são as luzes que emitem os monitores, tela de celular e são altamente prejudiciais à pele. O bom do BB Cream da Visela é que você consegue desde uma cobertura leve, se você aplicar com o dedo, uma cobertura média, se você aplicar com a esponja e até uma cobertura alta, se for aplicado com um pincel língua de gato ou um kabuki. Depende muito do que você vai estar procurando naquele momento. Eu tenho gostado bastante. Ele tem filtro FPS 30, proteção contra a luz azul, cobertura natural, água de coco, ácido hialurônico, é eye-free, toque seco, suaviza imperfeições e tem a textura leve. É um dos meus favoritos para o uso diário. A minha cor do BB Cream da Visela é a cor 1. E agora eu vou falar para vocês sobre as bases que são novidades na Sunset Cosmetics, que são as bases da Swellen Makeup. Se você ainda não conhece a Swellen Makeup, você precisa conhecer. Os produtos são de alta qualidade e são muito bons. Eles contam com duas bases, que é a base líquida mate. A minha cor na Swellen pode ser tanto a 2 quanto a 1. Se vocês perceberem, a 1 é bem clarinha, ela dá certo com o meu pescoço. E a 2, do jeito que eu mais gosto de usar, que é seguindo a cor do meu rosto. Ela tem alta cobertura, não estoura no flash, pode ser utilizada para uso profissional, ou até mesmo para você fazer aquela make bonita. A cobertura dela é bem alta, no estilo da cobertura da Boca Rosa. Primeira aplicação, você já vai ver que a pele fica perfeita. Eu gosto muito dessas bases, acho que elas entregam uma pele muito perfeita. Lá no meu Instagram também tem fotos de antes e depois delas. Agora eles lançaram a base fluida. A base fluida, a minha cor é a 1. A única coisa que eu achei é que da 1 para a 2 tem muita diferença. A base fala que é fluida, mas ela tem uma textura bem firmezinha. Porém, ela entrega uma cobertura média. Se você procura por uma cobertura mais alta, é ideal que você use a mate. Essa daqui é a mate e essa daqui é a fluida. A textura delas é praticamente a mesma. Vocês vão ver a diferença na aplicação dela. Essa base mate vai te entregar muito mais cobertura do que essa fluida. A fluida você pode construir camadas. Ela aceita até duas camadas e aí você consegue uma cobertura mais alta, que chega a ser similar a essa daqui. Porém, a fluida, ela tem vitamina E. E isso faz com que ela também hidrate a pele e não tenha aquele efeito totalmente seco que essa daqui oferece. A linha da Suela Makeup já está disponível no site da Sunset Cosméticos e você já pode fazer o seu pedido e adquirir a sua preferida. Todas as bases que nós falamos hoje aqui nesse vídeo estão disponíveis no site da Sunset Cosméticos. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês em questões de base. Um beijo e até a próxima!